Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dic, sou fundador do FuelTech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje um episódio diferente, eu vou dizer assim, vocês estão vendo aqui atrás o Kuda? Então, eu fui para o Brasil e eu voltei e eu tive uma bela de uma surpresa, deixa eu explicar daqui a pouco o que aconteceu, como é que aconteceu, vocês vão achar que isso é uma loucura, mas gostei, gostei da surpresa, acho que vocês vão gostar também. Então, bota na TV aí, pão de queijo, chimarrão, prepara aí porque esse episódio vai estar legal, vai estar engraçado, vocês vão dar muita risada aí, a gente descobriu um ator novo aqui na empresa, mas daqui a pouco vocês vão ver essa história aí. Deixa eu explicar o que vai ser o episódio de hoje, para vocês entenderem, porque na verdade eu fiz um compilado. Vocês viram no primeiro episódio que eu apresentei do Kuda, finalmente revelei o segredo aí, que ninguém até hoje sabe quanto tempo esse carro é meu, então o Gianni, ninguém pode acusar de nada, mas agora, surpreendentemente, a gente já está fazendo os primeiros upgrades no carro, e vocês vão acompanhar hoje como é que foram e como é que estão sendo esses upgrades. Eu literalmente cheguei agora do Brasil, eu estava em uma viagem no Brasil, passei aí, fui em eventos que nem a Spoclassic, arrancada lá, o Drag Day, em Farroupilha, fui na Fórmula Truck, no Velopark, fui no Speed Fast, ou não, não é Speed Fast, é o Speed Cup, lá em São Paulo, em Itatiba, fiz várias missões aí, conheci a sede nova da FuelTech, foi muito legal, fiquei numa loucura, mas ao mesmo tempo eu estava ligado com o pessoal aqui, porque vieram algumas pessoas aqui, que não são muito boas influências quando é o quesito é de mexer nos carros, e vou apresentar a eles para vocês entenderem quem que é, Marcelo Pires, quem não conhece ele, nas sagas da Ferrari, das missões do C8 e do Milhão de Crenca, o Diego dos Reis, estava aqui, de bobeira, aqui ajudando o Peterson Fuser, e esse é um dojeiro também, profundo conhecedor, e um profundo interessado aí nessa história, e obviamente o nosso Fordeiro preferido aí, o Felipe Andrés, é esse que está se apaixonando pelos Mopara, eu acho aí, dá para ver o paixão no olho dele, que vocês vão ver no episódio de hoje aí, mas brincadeiras à parte, obviamente tem aí Eduardo Arcondo, Luiz de Leon, toda a galera aí, e o nosso mais novo fiel escudeiro aqui, o Denis, que é o brasileiro que está trabalhando aqui nas missões, e esse é o que na verdade é o que trabalhou mais pelo jeito aí, que vocês vão ver no episódio de hoje, e aí quando chega o Marcelo Pires, o Diego, o Pet, o Fuser aqui, todo mundo, e o Felipe, eles começam a se emocionar, e eu recebo uma mensagem, basicamente me pedindo, se eu autorizava eles a fazerem algumas coisas no FUDA, e se eu liberava o cartão de crédito para eles usarem, mas tá bom, pode ser, confio em ti Felipe, vai lá. E aí eu comecei a ver só as cobranças do cartão de crédito, no meu cartão de crédito, mas eu me segurei e fiquei quieto, né, aí daqui a pouco eu vi um postzinho do Marcelo Pires já, e aí eu já entendi que na verdade o que eles estavam fazendo era trocar os cabeçotes do carro, e aí claro, não vai só isso, né, começam outras coisas, mas é, e aí eu pedi para o Felipe, eu falei, cara, faz um favor para mim, pelo menos filme isso para mim, porque eu estou no Brasil, né, não vou conseguir acompanhar isso aí, e aí que vocês vão ver agora a grande surpresa, eu até vou fazer uma brincadeira, não, vou deixar a brincadeira para o final, brincadeira depois que vocês verem o pessoal, mas o Felipe coordenou tudo ali junto com o Denis, fizeram toda a missão, obviamente o Diego e o Marcelo ficaram dando mais palpite, mas também ajudaram um pouco, e olha só que bacana, eu tive que assistir agora antes, né, para ver, mas eu fiquei vidrado assistindo o que eu vou mostrar para vocês agora, eu fiquei vidrado assistindo porque eu achei muito legal a forma como eles apresentaram e tudo foi, então assistam aí qual que foi a missão que eles fizeram escondido de mim, que eu só descobri, na verdade, hoje, quando eu cheguei aqui. Ó, vamos aproveitar que quando está no Brasil, vamos dar uma olhada nessa bigorna aqui, tá, vamos tirar esse cabeçote velho, de ferro, que não tem fluxo nenhum, vamos colocar um par arrumado de edelbrock de aromínio, é um cabeçotinho de entrada, assim, mas já é o suficiente para dar uns HP a mais nessa joia aqui, vamos manter o comando que está, a gente não sabe o comando que é, segundo o dono, já tinha pistão forjado, os parafusos de biela RP, não sei se a gente vai descobrir quando tirar o cabeçote, porque a gente tem planos para o negócio aqui, colocar uma pressãozinha, mas não vamos falar do que é, né, quando o Anderson estava comprando esse carro, eu falei para ele o que eu faria em relação à sobrealimentação, ele gostou da ideia, então isso está vindo na sequência, mas por enquanto vamos fazer esse cara aqui, os balanceirinhos roller, já as joias de cabeçote com a Matic, que é as multilayer para aguentar a pressão, não dá para deixar nada original aqui, né, os prisionadinhos de cabeçote RP, joguinho de junta, meu bruxo Denis aqui vai tocar, e vamos ver se esse troço aqui sai do lugar, né, pelo amor. Ó, estamos finalmente aqui de tirar esse peso de papel que nós temos aqui, né, que chama cabeçote de ferro, logo menos vamos tirar da caixa os de alumínio ali e jogar isso aqui no lixo. Ó, chama um ser estranho no cabeçote, ó, parece ser uma peça da usinagem mesmo, da função, coisa parecida, o que foi bem conveniente, né, bem a tempo de nós jogar os cabeçotes no lixo, jogar esse troço junto e fazer eu botar os cabeçotezinhos mais arrumados nele para vir os cavalos, né. E aí, e aí Jim, tudo certo? Seguinte, ó, está quase fora esse negócio aqui, os cabeçotezinhos de ferro vão para o lixo, tá, porque isso aqui não presta, não vem CFM, é pesado, mesmo que o cabeçote de entrada é Delbrock vai dar uma diferença absurda no carro para andar, então nós estamos perto aqui de fazer um pezinho de papel grande aí, tá, beleza? Beleza, pezinho de papel primeiro, fora, vou botar aqui, ó, tá aqui, Daquilo vai para onde? O lixo, Pintar ele da cor do carro, né, de verde e jogar no meio do mato, É, a gente tem o mato ali do lado, ó, fica bom? Pintar de verde no meio do mato, O Diego parece que ele vai levar junto para o Brasil de volta na mala, Vai, eu levo esse cabeçote aqui, lá é raridade isso aí, Lá é, lá vale alguma coisa? Lá, lá vale muito dinheiro isso aí, cara, Tem ideia, tem cara que dá um rim por esse Jota aí, Tá até limpo para tu levar, olha aí, ó, que loucura, pronto. Não precisa nem passar break-lim, deixa esse óleo que é americano. Boa que nós não gastamos nem com tinta, mas fica bom, é assim. Vai americano, vale mais. Aí não vai limpar os tuchos mais, né, que vai entrar Jota lá. Deixa tudo quieto, deixa assim, Pô, tu tá brincando, mas é válvula 202 isso aí, ó, que tá vendo a válvula logo. Aham, presente. Sem olhar, 34, 18, 915, pode olhar ali o cast number. Pode olhar, olha ali, Felipe. Eu não sei, né? Felipe não sabe ler, doagem nem chegou, né, ele só sabe ler for ali. Olha ali, 34, 18, 915. Tá bom. É? Sim, pode levar. Posso levar meu? Ele ganhou. Acertou o número, pode levar. Bingo! Eee! Ó, temos um part number. Olha, o flatzinho, eu tô aqui, vou te dizer. Vou botar em BMS, vou ver o que tem que ser, assim, o casero no deck, já é um gol. Foi com uma taxinha, mas... Cami-goo, iluminatinho. É, Speed Pro, o TRW, o TRW, o TRW de 13,16, uns 10,5. Realmente, então, cara, tá passando, né? Tá, tem que ver quanto que tem, tem que ver sorte, né? É, o Jota é o 9,5. Tá, mas aí eu preciso de alumínio e vai ficar isso aí uns 10,5. 10, 10,5. Ah, o número de alumínio é igual? Eu vou ver o tamanho do... O tamanho da câmera de combustão de alumínio, que eu não lembro. Mas... Taxinha ali, uns 2kg de pressão. Bom, arrumado. Aí vai fazer assim, ó. Vai espalhar os cadernos, velho. Aí o filho dele vai se assustar mais, né? Ei? Aí a fumaça não vai parar. A fumaça não vai parar. Aí vai quebrar. Aí vai... Ali, ali, ali. Vai continuar por muito tempo a fumaça. Não, mas tem que aguentar. Quanto que vai aguentar? 1kg? É, 1kg aguenta. Vai dar quantos cavalos? Uns 112. Vai dar uns 500. Vai, vai. Deu quanto é os quilos? 250? 300? Deu quanto é que eu estou residindo aqui. Não sei. 300 cavalos? Troço sim. Vai dar uns 500 cavalos. É, uns 500 cavalos. Ah, ótimo. Segundo cabeçote. Esse aqui a gente vai pintar de verde e jogar lá no mato. Esse vai. Esse vai. Então a gente vai limpar agora o superfície do bloco. Vai botar o pistão em PMS. Pra ter uma ideia de taxa que a gente vai ter aqui, né? Com o cabeçal de alumínio. Aquela limpeza top. E amanhã, ó. Montagem. Ó, a gente tá com os dois cabeçotes na mesa aqui. Pra fazer a comparação. Câmera aqui como se tão pequena. Show de bola pra taxa. Essa aqui é gigante. Não sei quanto CC tem. Coloca 76? 76. Esse aqui é 64, tá? Nossa senhora. É um barco. Esse não é o problema. O problema é que o pistão sai do bloco 23 tausas de polegada pra fora. E aí vai dar um plim. Vai dar um te ligo aqui, ó. Vai pegar no cabeçote. E aquela junta de cabeçote lá é só 30 tausas de polegada de espessura. Então é nada de gap. E eu não encontrei outra pronta entrega que fosse mais grossa. Então agora vamos ter que discutir o que vamos fazer aqui. Vamos achar uma junta que é um tijolo pra tirar a taxa e afastar o pistão do cabeçote. Junta de cola? Não, mas pode ficar assim, né? Ah, é um inferno. Olha, chama na cola. Tem que ter tinta e cola. E sorte, né? E sorte, mais aí. Ah, e tem mais esse problema que a gente viu aqui, né? As costas da ferramenta pegou nesses dois pontos aqui, ó. Então a ferramenta que planeou esse cabeçote não tava bem afiada. Olha ali, escorou nas pontas, ó. E o meio ela limpou bem direitinho. Pra ver que nem toda peça nova. Ah, isso aqui é chinesium, né? É. Chinesium é isso aqui. O xing ling foi lá e você deu um... É, eu digo pra todo mundo, cara. Quando comprar cabeçote novo assim, cara, revisa, revisa, olha tudo. Olha as folgas das guias, porque elas vêm apertadas. Se a gente olhar aqui, ó. Aqui não vai dar pra ver no vídeo, mas... Cara, passa o dedo aqui na altura da válvula que tiver. Cara, o duto de ferro é mais grande que esse duto aqui. Não, o fluxo desse aqui é bem melhor. Ah, ele é bem superior. Ele é bem superior, mesmo assim, com todas essas deficiências aqui, né? Ele é bem superior. Isso aqui, o certo agora, que nem o Diego falou, tirar as molas. E se as guias não estão presas, né? Assentar. Assentar de novo. Plainar. E a boca aberta, esqueci a ferramenta de carro. E tal, tal. Não sei se planear, mas... É, se vai usar a junta de metal, vai ser barcado. Tem que ser... Ah, é, aqui o canal ia deixar liso, assim, ó. O bloco, até a gente der uma olhada, o bloco tá bem legal. O bloco tá bem bonito, assim. Tá... Foi planeado, não tá com a planinha mais original. Vê que tá com uma planinha bem legal, assim. Pegaria. Dá mais medo aqui. Ou chama no copro spray ali e... Mas isso aí vai ter de qualquer maneira, né? Ó. Pra vedar, ajudar a vedar água e óleo, eu sempre uso, né? Ah, sim. Independente de ser zero dedo ou não, o ideal ainda. É, agora o dilema agora é a questão do clearance do pistão pro cabeçote, né? Tá muito perto, qualquer coisinha. Como a gente falou, qualquer esmagadinha de bronzina, uma deformação do parafuso ali. Cara, isso resolve com um quilo e meio de pressão, cara. Empurra o pistão pra baixo. Não vai bater, né? Quem pode mais, cada menos. É isso aí. Vamos brigar, então. É, bah. Aí eu... Dei outra ideia pro Felipe, né? Não é outra ideia, né? Plano B, né? Quais são as chances de tirar os pistões do motor? Pra, de repente, dar um tapinha no pistão pra ter um pouco mais de folga, né? Vocês olharam o partilão, mas é forjado. É forjado. Ah, aqueles terretários, os tijolão, aqueles não quebram nem por decreto, né? Não. O problema não é esse problema. Ele vem aqui e dá um... É, sim, sim, sim. É, dá só uma cabeçada, assim. Cara, ou... Ou bota duas juntas, né? Uma dessa, uma dessa, uma dessa, uma de papel, uma de ferro, tá bom? Sim. Isso aqui não é Ford, né, cara? É por isso que estamos fazendo esse trabalho todo, né? É. Se fosse Ford, não tinha esse problema. É. Sim. Sim. Tá bom. Tá bom. Tá, tá. Não, cara. É, ou... Mas daí tem que fazer toda uma função aqui, né? Pra aumentar essas câmeras aqui. Ah, mas daí ajudaria. É ajudaria. É ajudaria. Cara, eu sei que é complicado tirar o motor fora ali, tá? Chato, né? Isso é barbado. Só que... Tempo, né? Tempo. A gente não quer deixar esse troço parar no todo. Tá, mas já que vai tirar... Por que que não pode virar pra aqui 4 polegadas? Já faz o 416. É que aí, já que vai tirar, bota esse motor fora e bota o outro. Não, cara... Os small blocos é um 340, cara. É legal esse motor. É uma peça, cara. Dos small dojos é o mais legal que tem, cara. É, olha só. Uau, cara. Eu sei que foi... Eu queria muito ter um bloco desse em casa. É. Leva. Então, eu. Posso levar na mala? Vou levar. Vou botar na mochila. É, porque na verdade, eu acho que o Anderson desmontou isso aqui, ó. Só pra fazer companhia, porque ele que tá sempre desmontado, né? Não, porque assim, ó. Falou, agora eu vou ter que defender o homem. Ele falou assim, ó. Se nós desmontarmos, você não pode sempre desmontar. Não precisa fazer ligeiro. Bom, trocar os cabeçotes é dois dias. É dois dias? Nunca é só, né? Nunca é só. Aí deu um pleckzinho aqui, ó. Mas, vamos falar assim, ó. Se eu achar uma junta de 50, aí tá muito bonito. Não, mas aí fechou. Socamos ali. Vai dar o quê? Vai dar uns 10,5 igual. Aqui, o jeito que tá agora, com essa junta, 10,6. Ah, por uma aspiradinha tá óbvio, tá? Tá liso. Não tem aspiradinha, nada. Vocês querem botar pressão? Mas, cara, eu usava 10 com 1,2 kg no carro do Rio. Mas vai bem pra cacete. Mas isso com pódio, cara. Com pódio? É, aqui não tem. Vai ter que ser 85. E 85. Mas se não tiver, que ter opção da gasolina, deve botar 2 graus. Ah, mas aí, flex fuel? Não, não pode judiar. Não pode judiar, não pode. Se judiar, não pode. Se judiar, não pode. Ô, Anderson, escutou isso aí, né? Não sei, não, hein? Não judiar no ponto. Pouca pressão. Pouca pressão. É tudo jogando contra. A gente, a GE, pedia as coisas com os menores. Tudo que pode não é com ele. Tudo que dá. Cara, eu travo o FT ali. Tipo, eu ponho o mapa travado. O código. E bota com o código pra ele não abrir. Mais ou menos isso. Cara, a junta de 50 resolveria o problema total. Vamos ver se daqui a pouco eu acho na Mancini. Uma Jax. Olha que aquele outro que era de loja só, como é que era um... Nem sei se existe mais na loja. Tinha uma loja que era... A Hilx. A Hilx. A Hilx talvez. A Hilx e a Mancini. Eu acho que é a Mancini mesmo, né? Daqui a pouco eles tem. Ó, vamos zapiar porque daí evita um monte de desmontagem que não precisa, né? Resumo. Pra fazer rápido, né? É. Pra fazer certo a gente precisava de uma semaninha. Se quer fazer certo, eu passo o part number ali do Kit Stroker por um 416. 416, blower em cima, ó. É uma semana, mas dá pra botar 10 PS a mais, né? E pobre caixa. É. Tipo assim, embreagem, ó. Ah, do volante pra trás é outro problema. Ah, não. Daí a gente vai só mudando os problemas de lugar. Isso aí. Então tá, vamos ver se eu acho a junta em outro lugar, mais grossa, e um ia ter o pau, né? Vamos nessa. Vamos embora. Falta óleo de caixa pra passar ali, ó. Óleo de câmbio. É, fica cheirosinha. 80, 90 que é bom? Pronto. Ficou bom. Tá, gurizada. O negócio é o seguinte, ó. A gente tomou a decisão ontem de mandar pro Line House cabeçote. Porque eu lembro que tinha umas marcas na superfície, né? Aí encontramos um bruxo aqui perto, liguei pra ele. O Dennis levou lá pra nós o cabeçote ontem e tava fora, realmente. Pode ver que agora tá zero aqui, ó. A superfície, ó. Planinha. Já pedi pra desmontar o cabeçote, conferir as guias e assentamento de válvulas. Porque esse cabeçote China Chong aqui vem tudo fora. Tinha duas guias levemente presas. Acertou isso aí. E a gente teve que mudar junto o cabeçote. Porque eu comprei a multilayer. Que ela é... Ela era 31,000 de altura. Só que o pistão, ele sai do bloco. Uns 52 centavos, tá? Então eu media que ele tá 23 T de polegada pra fora. Se eu colocasse junto de 31, ia ter praticamente no gap entre a superfície cabeçote e o bloco. E a câmera de combustão desse cabeçote aqui é grande, né? Então o pistão entrava aqui. Nesse cara aqui, a câmera é pequena, ó. E aí o pistão ia vir aqui e dá um... Te liga aqui, ó. Daí o ajunto de 51 vai dar quase um milímetro de folga pra nós. E vai tirar um pouco de taxa. Ia tá com 10,8 de taxa se fosse junto de 31. Que daí pra pressão a gasolina fica mais bacana, né? A gente não tem pódium aqui. A gente tem a 93. Então ela não é tão... Ela não aguenta tanta taxa com pressão igual a do Brasil, né? Então quando não tiver a 85, a gente vai usar a 93. Então vai ajudar nisso aí. Agora a gente vai passar... Copper Spray. Tá? Isso aqui ajuda a selar a junta. Como ela não tem... Como ela não trabalha, né? Igual uma junta de papel. Qualquer imperfeição de água, de óleo, pode vazar pra fora. Vamos dar um banho desse cara aqui. Principalmente entre as layers. Que é as camadas dela, né? Porque ela não vaza aqui. Ela vai vazar no meio. Entre esse espaçador de metal. Que é o que dá essa espessura. E a vedação. A gente vai banhar isso aqui no Copper. Fincar ali no bloco. Vamos torcer os cabeçotes. A gente tá agora com um prisioneiro de cabeçote. Em vez de parafusos. Dá pra... Pra ver se não... Pra não cuspir nada fora. E os balanceiros roletons aqui. Quando chegar essa parte a gente mostra. As valetas chegaram ontem. Tá aqui. As valetas de crômo mole. Com parede 0,80. E vamos ver se esse negócio ronca hoje ainda. Beleza? Vai ser. Esse troço ronca hoje. Essa junta... A gente teve que pegar... Ela com o body. Que é o diâmetro, né? De 0,80. 4,0,80. Normalmente ela usa 400, 4,125. Só que não tinha estoque. Então... Mas não é problema. Porque o pistão... Ele é um 4,0,70. Então, ó. Fica perfeito aqui no diâmetro do cilindro. Que casa a todas. Vai dar a altura que a gente precisa. Pro cabeçote, ó. Só que antes de nós fazer. Torquear 100%. Vamos garantir. Vamos pegar a massinha. A gente coloca aqui a massinha. Isso. Ficamos o cabeçote. Regulamos uma válvula. E a gente vai ver se não vai dar um... Se não vai dar um kick na válvula. É um plequezinho. Acho que não, tá? O comando é bem de boa. Mas... Não custa nada. É. Agora é a hora, né? Bora pra loucura. O bloco já tá limpo. Já tá limpo. Desengrachado. Antes de nós dar um banho nesse cara aqui. Vamos colocar o cabeçote e apertar pelo menos esse cilindro aqui de boa. Vou montar os balanceiros e ver se a gente consegue um clearance na válvula. Olha que coisa linda. Olha, o balanceiro é todo desmontado. As arruelas. O espaçador desmancal. Os parafusos. Mas pelo menos ele é incompleto, né? O espaçador. O balanceiro no eixo. Pois é. Mas o que é barbado? Cisioneiro. Os cavaletes. Olha, só lembrar uma coisa. Eu fico avacalhando aí com... Que isso aqui é uma bosque, não sei o que. É sério, tá? Mas é brincadeira. Só pra deixar claro o pessoal aí que... Que é os dozeiro doentos. Só que gostam do... É. Que isso realmente não é bom. Mas é brincadeira, tá? É brincadeira. Só pra frezar, tá? Podia ser muito pior. Podia ser um Opala. Aí nós tava morto, né? Então, menos pior é esse aqui. Beleza? Não vou ficar brabo aí, gurizada. Mas só falo verdade. Ó, mudança de plano, tá? Eu medi a altura do cabeçote. Medi o diâmetro da válvula. Todos fecham direitinho. E a gente vai ter uma junta mais alta, inclusive, do que era antes. Então, não vamos ter problema com cabecear a válvula no pistão, né? Então, a gente pode já partir pro processo de montagem final. Vai dar pra ser tudo que dá, então? É. Dá pra ser tudo que dá, então? Dá pra ser tudo que dá, né? Tudo que dá mesmo. Tudo que dá com o que tem. Com o que tem. Vamos lá. Ó, gurizada. Isso aqui é a junta, então, com o spray. Tem aqui no meio das lâminas, né? Dos layers. Só eslado. Isso aqui é bem grudento, assim. Dá pra botar as mãos, você não gruda e marca a digital. E aí até sai do lugar, tá? Tem que pegar bem nos cantos, assim, o troço. Agora a gente vai botar ali nos guias e estacionar o cabeçote. Pega um lado ali, ó. Dá pra não raspar nada junto, né? É, não tem que... Por isso que eu quero segurar aqui, moça. Vê. Vamo lá. Vê se tu enxerga o buraco. Aí tá... Tá bem perto do que deveria. Sem gostar. Cadê a guia? Cadê a guia, desgraçada? Parece que ela entra atrás, lá, não pra frente, pô. Foi. Foi. Ok. Peraí. Botei pra mim. Ó, aqui tem que passar uma groselha, tá? Na rosca. A... Gruspirinha. Gruselinha. Gruspirinha. Só cair ele ali. Esse é bem curto. Esse é o curto. Ah, mas daí não é. Não, é daqui. Olha daqui. Esse é o de baixo. Esse é o de baixo. Esse é o de baixo. Dá. Dá pra já botar. Alcança aí? Alcança aí. Dá pra já botar aqui e já posso soltar. Vem. 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 Mais groselha. Gruselha. Botei de cacau. Se fosse montar alfai, era com protetor solar. Esse com vaselina daí, né? E canestém. Essa merda aqui. Vai escorregar bem, né? Olha. Não fala do carro do chefe. Não fala. Já falei mesmo. Isso aí é justo a... Cara, assim, ó. Eu tô orgulhoso que o chefe comprou uma socada. Infelizmente, ele começou com doja. Mas é um começo, falei. Mas é um começo. Morre que eu compro um alto bom. Ah, pelo menos assim. O que poderia ser melhor do que isso? Qualquer coisa menos do hoje. Para. Não, faz isso. Não faz isso. O problema é o seguinte, né? Ele até hoje não dirigiu nada forte, né? Vai andar de doja assim. É complicado. Vai gostar. Opa. Desculpa aí. Ihu. Não é assim, né? Não é assim. Ele vai gostar. Vai ficar aqui, ó. Ele vai apaixonar. Dá. Dá uma de Opala. De Chevette. Isso aqui é. Eu não trouxe o melhor, né? Chevette. Mas é um Chevette. É um Chevette. É. Não, mas ele já teve um Monza também, né? Cara, isso aí certamente vai... Eu prefiro me abster dos meus comentários, senão eles vão ter que fazer muito parte do vídeo. Já vão ter o que fazer, né? Já vão ter o que fazer, né? Isso aqui não vai. Eu já falei umas coisas que não é legal, que eu posso escutar, né? É, não é politicamente correto. É. O cara vai começar a falar mal. Ó, os dois reciclinos, como é que eles estão estacionados aqui hoje? Estão sem motor, né? Habitado natural, né? O Dodge não incomodava, porque eu falava assim, ah, vou botar uns cabeçote, fazer um... Vou incomodar um pouquinho. Vou fazer um work-braid de novo. Não, ele vai bem, vai bem, vai bem. A gente tem uns cavalo, né? Quando nós chegarmos no céu, o São Pedro vai olhar o jatuto. Não, não. Lugar errado, pode ser. Deve ser aí. Não tem amigo aqui mesmo? Não, não tem amigo aqui. Você botou o groselho aí também? Sim. Tá. Aqui, na verdade, ele já tá com um pouquinho, eu tô botando só pra... Beleza. Meti o dedinho nele. Ah, mas fácil que peidar dormindo. Rapaz, tá acertou? Deus do livro! O bom é que eu trouxe cola... Não precisa nem os parafusos, super bonder. Pra que botar parafusos? Isso aqui é cola bonder em spray. Então, pronto. Isso aqui é botar parafusos. Não cachou bem, né? É o guia. É o guia. A junta é alta, né? É. E aí, pegou? Pegou, né? Pegou. Pegou. Colou, super bonder. No Brasil, o povo discute se o Palo é bom ou se o Gol é bom. Aqueles que estão discutindo se o Ford é bom ou se o Dodge é bom. Nós temos que subir o nível. É. Nós temos que discutir mais aqui em cima um pouco. É, mas nós temos que ir lá em cima. Tudo bem, mano? Você nem para bate nem comendo. Não, não. Os juniores a gente nem fala. Cara, eu fui do Brasil, um dos motivos foi só que não abri, né? Se exalta. Aham. Tá louco. Não pode falar, vai ficar chateado. Bom, chegou a hora de montar os balanceiros, cara. Isso aqui é uma engenharia meio diferenciada. Entenda como quiser. Mas enfim. Isso aqui vem assim, ó. O eixo com os balanceiros aqui dentro. Aí cada furo ele vai preso no cabeçote com o seu prisioneiro aqui, né? Porém, para tu montar ele, tem os espaçadores e a roela. Isso aqui não existe uma instrução correta, tipo a roela de espessura X vai em tal lugar. Cada cabeçote é um cabeçote. Então a gente tem que colocar um por um, aqui que nem eu montei isso aqui, ó. Nós vamos colocar o espaçador. Aqui, ó. Vamos começar do certo. O espaçador. Aí vai ser uma roela. Aí vai ter um balanceiro. Vou montar esse cara aqui, ó. Aqui é um guia. Esse furo aqui sobe óleo, né? Para progrificar o tucho, a vareta e a ponta do rolete. Aí depois, nós temos quatro tipos de espessura. A gente tem que meio que adivinhar aqui. Reza. Aí coloca uma. Coloca o espaçador. Aí vamos escolher outro aqui. Meio, sei lá. Seria um padrão em teoria, né? Coloca. Aí agora nós vamos colocar outro balanceiro. Aí nós vamos colocar outra roela. Só que até aqui tudo bem, né? A gente monta daí o mais largo no meio, ó. Esse é o mais largo, vai nesse do meio e vai aqui. Então aqui, ó. O furo já não deu bem certo no centro ali. Tem que ter uma folga lateral para não cozinhar os balanceiros, ó. Aqui até ok, tá? E assim vai até o final. Quando chegar aqui, já não fecha. Aí tem que começar a trocar. E quando tu montar no motor vai ser diferente ainda. Porque cada... O cavalete de alumínio ali no cabeçote precisa que mude para o lado do corpo. Então a gente vai ter que montar esse cara assim lá do jeito que tá. E ver o que que acontece. Eu desmontei umas quatro vezes já aqui na mesa para deixar a folga correta entre eles. Que não fique enforcado e que alinha o prisioneiro. A gente vai montar lá com a vareta agora e ver como é que ele vai ficar. Que eu acho que vai ter que mexer de novo. Então é um bom tempo investido aqui para deixar isso aqui direitinho, né? Que isso que enforcar vai dar uma cozida aqui e vai fundir. Vamos partir para essa aí regular as válvulas e botar a admissão. O que é que agora tem que acertar aqui, ó? Nossa, não é verdade isso. O ideal é nós encostar ele. Até ele baixar tudo, né? É, para nós ir regulando as válvulas. Porque agora a gente não vai conseguir perceber. Em teoria, a folga lateral que a gente tem aqui tá show. Olha, gurizada, esse negócio aqui é um saco de botar, tá? E de acertar as arruelas, mas o sistema de chefe assim é bita, é tri bom, né? Porque a chance de quebrar um balanceiro é muito menor. Aí amanhã, cheia de óleo os balanceiros ali, entre as buchas, o rolamento aqui, né? E um cheio de óleo aqui, como regular elas, observando o tucho, se ele tá com carga ainda ou se não tá. A gente cola a admissão, coloca os escapes, a estampa de válvula nova chegou, a gente vai fincar a estampa de válvula. E final do dia, tininin. Qual a admissão que a gente vai montar? Se alguém olhar pra isso aqui, olhar pra isso aqui, eu não vou falar o que que é, tá? Ou pra que que é, mas só dar uma olhada aí. Qual é que é a ideia? Ou é um spoiler pra outra coisa? Não sabemos, mas vamos descobrir. Ó, agora que chegou a hora de regular as vaulas desse cara aqui, ó. Então a gente tem, já apertamos o eixo de balanceiro no lugar. O tucho hidráulico é, não é como todo mundo pensa, né? Não, é só apertar até o final, aperta tudo que ele tá regulado, né? Muito ao contrário. A gente tem algumas diferenças de altura na válvula de admissão escape, o escape é só de aqui, não tá perfeito. E como tem comando com mais levante, a gente não pode apertar até o final, né? Então, por isso que a gente colocou os balanceiros ajustáveis. A gente consegue regular aqui na porca, no parafuso. O quanto de pré-carga que a gente precisa no tucho, para ele não... Eles chamam de colapso aqui nos Estados Unidos. Eu não sei como é que é esse termo no Brasil, mas... Não aconteceu esse tipo de problema, não comer o comando, não bater. Tem que trabalhar do jeito certinho, né? Então agora a gente tá acertando aqui a folga de válvula, que não tem, né? E vai ficar... Depois a gente bota as tampas de admissão, apertamos o escape de volta e fogo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá meio quente aqui, tá bom esse vento aí. É o seguinte, ó. O troço tá montado, tá? Admissão no lugar. A gente não pintou a admissão por alguns fatores que vão ser descobertos depois. No futuro. A gente descobriu umas tampas de válvula nova aqui, ó. Que é a original, é muito feia. E eu não gosto de tampa cromada. Então, pretinho aqui, mais alta. Mas, temos um problema. O compressor bate na tampa. E olha onde aquele bate, ó. Aí ele não entra. Aí sim, isso não tem ar-condicionado. Então, é o seguinte. A gente fez uma marca aqui, que a gente vai ter que fazer um iaiaia na tampa. Eu não sei o quanto espaço a gente tem entre o balanceiro e a tampa, tá? Ela é um pouco mais alta que o original. Eu marquei. Então, a gente vai sacar fora a tampa. Vamos dar um tia regaço aqui. E soldar. E depois a gente consegue clear os balanceiros. E colocar o compressor de volta, que o chefe precisa do ar-condicionado. Tem que andar geladinho. É. Tá? Mas vamos partir pra agora e vamos acompanhar o processo que vai funcionar. O balanceiro termina aqui, tá? O último balanceiro. Então, a gente tem um espaço considerável lá, que a gente consegue baixar. Obviamente, tem o eixo, né? Só que o eixo não tem a mesma altura do balanceiro. Então, a gente vai cortar aqui, pra fazer o recorte e ver como é que fica. Soldar aqui, quadradinho, né? Ver como é que vai, se vai clear o eixo ou não. Então, tá, ó. A gente pegou. Cortamos a tampa. Fizemos um teste que serve agora. Esse buraco, o compressor meio que entra aqui, tá? Mas a gente tem um espaço, caso considerável, entre o balanceiro, o eixo e a tampa. Agora, a gente vai preencher com sol. A gente vai pegar, obviamente, um pedaço de alumínio e fazer o rebaixo, soldar, pintar de preto. Vai ficar original. Daí vai ter que precisar o compressor e as tampinhas arrumadas. Não precisa botar aquelas porcaria que tinha antes aí de tampa. Show de bola. Olha, segunda-feira. Olha como ficou o produto aqui, ó. Fizemos o notch aqui com o alumínio. Ficou original, ó. Soldadinho. Foi limado pra dar acabamento. Pode fazer um teste de vedação. Esse não vaza. Aí o compressor vai estacionar aqui, ó. E na hora de pegar. E vamos poder ficar com as tampas altas daí no motor, né? Vai ficar elegante. E gelado. É. Show de bola. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Fizemos um negócio funcionar aqui, ele pegou bem gordo mesmo, milionário de combustível, como diria o nosso amigo Luiz, aí eu vou tirar um pouco de combustível na tela mesmo pra gente ver o que ele faz, mas ele já pegou na lenta, bonitaço, quietinho, só tá gordo né, então vamos tirar o combustível e ver o que acontece. Ó, chinini. Ó, chinini. Viram a história aí? Quando eu assisti, eu vou te falar que eu assisti num avião vindo pra cá, né, o pessoal, o editor, o Gregorio, fez toda a edição pra mim poder ver o que eles tinham feito e cara, eu dava risada, eu dava risada, espero que vocês tenham se divertido também, porque até eu brinco aí, o Felipe eu conheço há muitos anos, né, e a Marina, a esposa dele, sempre dizia que ele era engraçado e que ele tinha sense de humor, a gente brinca, eu disse, cara, nunca vi esse sense de humor, e não é que agora a gente descobriu que ele tem mesmo, cara, foi muito hilário, bom, mas beleza, agora o carro tá ficando pronto, deixa eu dar uma olhada aqui, mais ou menos, a minha visão, obviamente eles já explicaram tudo, né, mas a gente deixou o mesmo corpo de borboleta, os mesmos injetores ali, não mudou nada essa parte, falei pro Felipe, não me tire o ar-condicionado, né, um dos poucos carros que eu tenho ali com o ar-condicionado funcionando, tudo bonitinho, ainda mais no calor do feirão da Jorge aqui, que tá muito foda, essa tampa de válvula achei muito legal, pretona ali assim, foi bacana, esse cabeçote alumínio realmente dá um valor aí, uma performance boa pro motor, vai dar uma melhorada boa, inclusive, né, fiquei sabendo, Diego quer comprar os cabeçote de ferro aí, eu vou mandar pro Brasil, quem quiser, se não o Diego não quiser, se alguém quiser me avisa aí, se não eles vão ficar aí no mato aí, segundo o Felipe, o Felipe não serve pra nada aqui, claro que no Brasil pra um carro que vai restaurar, de repente vale, mas cara, ficou bem legal aqui, deu um rev up assim, esse negócio tá junto, o que eles fizeram, bacana mesmo, legal, o Felipe é muito esperto nessa parte, não é uma coisa fácil, sabe, quando vê o cara monta, sai o pistão dando o cabeçote e já estraga tudo, né, tu vê que a coisa nem tudo é tão plug and play quanto parece, né, até quando eles compraram os cabeçotes e deram overnight, eles acharam que iam botar em um dia, né, então não foi tão facinho, tampa de válvula ali também deu um trabalhinho, mas ficou perfeito, bem original, só que nesse meio tempo também teve várias outras coisas que a gente começou a fazer, que desde coisinhas assim mais simples, que nem o dreno da água do ar condicionado, ele pingava em cima do escapamento, então toda vez que ligava o ar condicionado, pingava em cima da água, né, e vem cá que eu vou falar um pouco com o Denis aqui, na verdade, além do motor, o que que tu viu ali do chicote? A gente refez bastante coisa do chicote, tinha muita coisa ligada... Peraí que tá mais alto que coisa aqui, vamos mudar o ângulo, vem cá, vem cá A gente refez toda a ligação dentro do chicote, tinha muitas coisas ligadas... Porque eu tinha passado... De maneira... É, eu tinha passado esse o pra baixo, mas tava um ninho de... É, quando você passou, você mesmo viu que tinha algumas ligações antigas do carro, que estavam muito mal feitas, a gente pegou e refez todas elas... Mas tipo, tinha fio descascado... Fio descascado, tinha fio de elétrica de casa ligado no carro, ele retirou tudo isso e fizemos a ligação toda correta agora e tudo certinho. A buzina tava em curto? A buzina em curto, a buzina tava aquela... Geralmente todo mundo sabe que ela é aterrada, ela tava ligada no positivo, com fio de energia elétrica de casa, mas a gente modificou, compramos a buzina nova e agora funciona. E a chave? E o limpador de para-brisa? Eu fiz um vídeo esses dias andando na chuva e não tinham... É, limpador de para-brisa, a chave tava derretida, mesmo motivo, ligações erradas lá embaixo, tava dando curto e ela derreteu, então a gente trocou também, refizemos o chicote e agora... Tirou os alto-falantes também? Os alto-falantes traseiro, que tava lá, uns alto-falantes muito bons, serviu pra peso de papel agora, então tá muito bom. Mas tirou, fizemos a tampa na traseira, pra esconder a gambiarra que tinha feito, mas agora ficou tudo original e é isso, lá dentro é isso. Agora estamos acabando de fazer as restas das instalações ali. Sim, fez um suporte novo pra FT. Isso, suporte novo. E uma coisa que eu pedi ali, a direção, né, ela tava com a parte, digamos assim, do aro, né, escondendo a FT, a gente vai virar e ele vai voltar pra baixo, assim, pra poder visualizar a FT ali, né? Pra poder enxergar direto ela, pra não ficar atrapalhando a visão. E é isso. Bom, agora, na verdade, dá pra funcionar ali ou daqui a pouco ainda? Não, daqui a pouquinho a gente funciona, ele terminará de fazer as ligações lá dentro. Me chamem que eu quero funcionar, porque eu não vi ele funcionando ainda. Valeu. Show, vamos dar um tempinho pra ele acabar ali. E aí E aí E aí E aí Agora eu não vi nem ele ligado ainda, vocês viram, botando ele no dinamome Cheguei agora depois de uma reunião, vou poder brincar um pouco com o Cucuda, o Luiz, o Felipe, está todo mundo viajando Então vai ser eu e o Arconda, de repente eu vou chamar o Arconda aqui, vai ficar tranquilo, deixa eu ver como é Posso botar já o mapa? Vamos ver, agora a primeira coisa que eu vou fazer, vou olhar o mapa, até as primeiras funcionadas que deu no carro O Felipe ligou, depois ele me falou que se ligou que o mapa estava desconectado da ECUI e ele estava achando estranho Achou que estava por TPS até o mapa, não tinha se ligado disso, mas estava para o mapa, então disse que já está funcionando melhor agora Então vamos ver a primeira funcionada do carro, vou pegar meu laptop, vou atualizar para a última versão, fazer todo o check-up e vamos ver como é que ele se comporta aí Agora deixa eu fazer enquanto está atualizando, a primeira coisa que eu faço é sempre atualizar, revisar a versão da ECU, deixar a última versão Enquanto está atualizando eu vou fazer um negócio, eu tenho um presente de um grupo de amigos nossos do Rio Grande do Sul, eles têm um grupo chamado México RS Inclusive eu fui esses dias com a Ferrari no encontro em Porto Alegre, lá em Canoas na verdade, quando eu estava no Brasil E em todos os meus carros eu sempre boto um adesivo aqui para representar aqui nos Estados Unidos, então deixa eu botar no cu daqui, eles fizeram um verde especial para combinar Agora é a primeira partida, eu nem escutei o motor ligado ainda Então é a primeira partida, eu peço aqui nosários Agora é a primeira partida, eu não escutei o motor ligado, que eu não escutei o motor ligado, então deixa eu botar no cujo E aí E aí Então tá funcionando, vamos dar um aquecimento no motor aqui Tá funcionando também, parece que tá um pouquinho mais pobre, vai precisar um pouquinho mais de combustível na lenta Tá melhor vinho, mas vamos ver Realmente pediu mais de combustível na lenda Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando Tchau 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 Querendo falhar, eu acho que agora tem que botar 40 e poucos de ponto assim, pra não falhar, eu acho que ele deve estar fora do distribuidor Acho que o rotor em cima está fora, então a gente pode só tirar a tampa e olhar o alinhamento do rotor assim Porque embaixo a gente calibra como for, mas em cima tem que alinhar, o distribuidor tem os pinos da tampa de válvula, os pinos do cabo de vela Então se o rotor tiver um pouquinho fazado errado ele às vezes dá uma falha, então parece que pra não falhar ele está tendo que usar muito ponto, é como se estivesse alinhado errado Agora foi almoçar, esfriar a cabeça e pensar um pouquinho, agora a gente está realizando o distribuidor aqui Botou o motor em 20 graus antes do ponto morto, e aí tem uma marquinha embaixo ali, que é da tampa, que é do cilindro 1 Bom, agora a Merson está bem forte na verdade Ah é? Boa notícia, qualquer um, não é esse aqui Sim, por isso? O cilindro 1 está na marquinha pequena Ah, peraí, aí sim Então está na marca grande Ele está na marca grande Tá, tira fora a tampa aí, só pra lá Ah, ele está pra cá, né? Gira o motor pra dar mais ponto ali, bota tipo, quantos graus está ali? 20? Tem 20 Bota como se fosse 40 Olha pra mim a ar conta Tem que voltar, né? Tem que voltar, é 30 40 Olha isso E aí 40 Daí ficou Mais pra fora? Não, pior que está nos 40 mesmo, sabe? Agora se ele estava gostando de 47 pontos, será que a gente volta ou deixa nos 40? Não, está bem pra frente agora que eu estou vendo Volta nos 20 ali Não, tá, se bem que, não, tudo bem, estava nos 20 mais ou menos, tá? Então, vamos jogar pra frente aqui, né? Vamos alinhar nos 40 Que parece que ele gostou mais Porque ele estava ali, é E ali é onde é que tem carga, olha Então solta, pega uma Philips aqui Deixa em 40 Deixa em 40 Qual que é o menor ponto que você tem no mapa, lembra? Ah, é 20 e poucos, 30 e poucos É Então com certeza ele está gostando de mais ponta, então vamos ver um pouco pra frente Gira Tá aí Vai agora ver onde você quer Mais um pouco Aí Aí Agora a gente colocou ali meio que nos 40 Aqui tem marcação de 40? Sim, está em 40 Então esse parafuso a gente solta aqui ó E aí gira isso aqui pra poder alinhar quando a faísca está nos 40 graus aqui Vamos fazer um teste agora se ele alinha melhor aqui a faísca e gosta Perdemos o cavalo, está falhando né, dá para escutar falhando de alta Com certeza naquela área que está caindo ele está falhando Sim, está falhando não Mas é a ignição, claramente é a ignição Até porque mexe na ignição, dá ponta, atrasa a ponta, ele ganha e perde né Sim Vai mais, vai, vai, vai Vim Ainda não chegou no vídeo Vai aí Vamos colocar no 10 É, só isso Vai mais Vai vim Está ali Está ali Está em 10 Uhum Estão ali 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 Agora nós fizemos o que era fácil e barato Aqui a gente foi pro autopeça local, achamos os cabos de vela do Itabajara ali mesmo, novo Que era o que dava mais próximo, um jogo de vela nova, e agora vamos cabo de vela e vela nova, vamos ver se muda alguma coisa Já trocaram o tapaz de distribuidor, rotor, já é o único que estava faltando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar uma olhada nessa bigorna aqui, tá? Pesinho de papel primeiro, fora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.